Nós ouvimos aqui os parlamentares que me antecederam, preocupados com temas que são, sem dúvida alguma, relevantes, que essa Casa tem a responsabilidade de deliberar sobre cada um deles, mas eu quero trazer aqui à discussão um outro assunto que é extremamente atual e considero, dentro da escala de importância, o mais relevante de todos. O que nós, hoje, estamos assistindo é algo que preocupa a todos os brasileiros. Nós aqui representamos as 27 unidades da Federação, como senadores da República que somos. A pergunta que faço, Sra. Presidente, é se num momento tão delicado como esse, se essa Casa também não deveria abrir o espaço para discutir um momento de total ingovernabilidade em que o País está vivendo. Hoje, todos os brasileiros receberam a última pesquisa do Ibope. E eles relatam que, desde a redemocratização, é a primeira vez na história do País que uma presidente da República atinge o índice de 68% de ruim e péssimo. é algo inimaginável. O comparativo que o próprio Ibope fez, mostrando uma sequência na pesquisa desde novembro de 2013, no final de 2013, início de 2014, a presidente tinha uma avaliação. bom e ótimo de 43%. Nesse período de 2014, início de 2015, ela chega a uma aprovação de 9%. 9% é aprovação da presidente da República. Ou seja, em cada 100 brasileiros, 9 brasileiros confiam na presidente da República. Nós temos, logo a seguir, o gráfico que dava a ela uma condição de um governo regular. 35%, ele hoje vem a 21% como um governo regular. Mas vejam bem a escala ascendente, a curva ascendente, que é aquela que caracteriza o governo ruim e péssimo. Ela saiu exatamente de um percentual de 20% e chegou hoje a 68% de ruim e péssimo. Isso aqui nada mais é do que o atestado maior daquilo que nós estamos falando e cada dia mais mostrando que o processo de ingovernabilidade tem que ser uma preocupação desta Casa. Aqui não é questão de oposição ou governo. A questão, neste momento, é discutirmos o Brasil. É discutirmos a condição desse país voltar a ter governabilidade e uma gestão confiável junto à população brasileira. Esta Casa não tem que se esforçar apenas para manter a figura da presidente da República. Essa Casa tem que se esforçar para poder, como em toda democracia, dar ao governo as condições de governar, mas, ao mesmo tempo, exigir da presidente da República as condições de credibilidade junto à população para poder, aí sim, dar continuidade a um projeto de desenvolvimento para o país. A pergunta que faço aos nobres senadores, qual é o projeto que a presidente da República ou o governo do país tem para apresentar à sociedade brasileira, para resgatar o ânimo, para transmitir esperança a todo esse povo, é fundamental que pensemos exatamente diante do quadro que nós estamos assistindo. Cada senador aqui, ao sair para nossos estados, nós convivemos exatamente com essa cobrança diária. As pessoas estão desencantadas, desiludidas, mas muitos estão desesperados. Não veem, não enxergam alternativa. E, para isso, nós não estamos falando aqui apenas como um senador de oposição. Nós estamos trazendo aquilo que é exatamente a radiografia do povo brasileiro em relação à população, em relação ao presidente da República. É isso, presidente, que nós, nessa hora, temos que ter a responsabilidade de saber que falta ela, será só apoio popular, sem dúvida alguma, mas essa falta de apoio chegou também aqui ao Congresso Nacional. Eu gostaria que os nobres pares analisassem o placar de ontem, na votação do reajuste do salário dos servidores do Poder Judiciário. Onde nós tivemos aqui a fala do líder do governo, o senador Delcídio, dos líderes do partido, do PT, e o resultado da votação na reta final, até o PT liberou a bancada. Isso significa o quê? Significa que o líder do governo falava para quem? Qual é a base de sustentação deste governo? Ele ontem foi desautorizado pelo próprio partido da presidente da República e a votação foi por unanimidade. Isso caracteriza, então, além do apoio popular, o apoio político, porque a classe política já sentiu que não tem mais condições de tentar alavancar um governo que hoje qualquer ação que se manifesta, qualquer projeto que propõe, a reação da população é sempre refratária. Por quê? Porque está entremeada de corrupção, denúncias a todo minuto, a denúncia chegando dentro do Palácio do Planalto. Se o Lula ironizava aquela época dizendo que era uma marolinha, hoje o Palácio do Planalto produziu um verdadeiro tsunami na economia brasileira. Nós estamos aí hoje com mais de 9 milhões de desempregados, com um prognóstico de chegarmos ao final do ano com taxas que podem beirar a 12, 13 milhões de desempregados no país. Nós estamos com uma inflação hoje, mesmo com essa recessão enorme, uma inflação galopante, uma inflação que cada vez mais consome, corrói o salário do trabalhador, que cada vez mais mostra que investir é preocupante, porque nós não sabemos qual é o prognóstico daquele investimento no dia de amanhã. É por isso que, neste momento, é que é fundamental que possamos discutir o assunto sem ter aqui o receio de que, olha, isso pode ser um discurso ou uma retórica muito dura contra a Presidente da República. Não, a responsabilidade nossa nesta Casa não é de preocupar com a figura, pessoa física da Presidente, é de preocuparmos com a governabilidade e com a continuidade do desenvolvimento do nosso País. Eu pergunto quem tem dados para poder mostrar que nós estamos no caminho certo. Essa pesquisa mostra que, a cada dia que passa, a Presidente entra numa escalada de queda jamais vista na política deste País, comparável, talvez, ao momento aonde foi aquela fase final do governo Collor. Agora, o Ibope mesmo dizendo que, desde a redemocratização, é o maior índice de rejeição já levantado por este Instituto de Pesquisa. Olha, Presidente, nós aprendemos, principalmente nós, políticos, que, em uma pesquisa pré-eleitoral, muitas vezes o que vale não é aquele patamar ou aquele índice de aprovação, mas sim o índice de rejeição, que é o fator determinante para que aquele candidato não possa disputar uma eleição majoritária. O que o povo está dizendo? Com essa rejeição, a Presidente da República não tem condições de governar o País. E pergunto, é justo que tentem impor uma situação aonde a população se sentiu traída, vítima de um estelionato eleitoral, e agora, por acomodação de alguns, ou de benesses de máquinas ou de ministérios atendendo alguns grupos políticos ou partidos que compõem a esplanada dos ministérios, nós temos o direito de voltar às costas para a população brasileira, fazer cara de paisagem como se nada estivesse acontecendo? Presidente, este momento exige de nós a coragem para podermos exigir, em primeiro lugar, da Presidente da República, que tenha espírito público, que tenha o gesto realmente acima dos seus interesses pessoais, que, ao ver que não tem condições de comandar o País, que realmente tenha a coragem de renunciar o posto que ocupa e convocar novas eleições no País. É fundamental que isto ocorra. Do contrário, nós estaremos insistindo num processo onde, amanhã, nós não teremos mais um quadro como este. Nós teremos a Presidente da República com a rejeição de 100% da população brasileira. Nós teremos uma rejeição completa a todas as suas ações. E nós teremos aí, Sr. Presidente, um quadro de ingovernabilidade, chegando e arriscando, junto com perda do poder de compra, inflação desenfreada, desemprego chegando a patamares jamais imaginados. Nós podemos correr o risco de ver aí instalado um quadro de desobediência civil no País. É por isso que nós temos compromisso com a democracia brasileira. Nós temos aqui a responsabilidade de manter aquilo que, sem dúvida alguma, todos nós juramos defender aqui ou assumimos o nosso mandato de senador e de senadora. Eu invoco, Sr. Presidente, o gesto e também a responsabilidade de cada um dos senadores e senadoras para que, diante desse quadro que aí está, essa Casa também comece a se pronunciar em relação às denúncias da pedalada no TCU, denúncia do Caixa 2 nas campanhas eleitorais do PT e que alimentou e oxigenou a campanha da Presidente da República, com desvios não só da Petrobras, mas de todos os outros órgãos públicos que foram usados pelo governo como máquinas de partido. Encerro dizendo, Presidente, o Brasil precisa voltar a acreditar na política e, principalmente, no governante, que representa a figura da Presidência da República. A Presidente da República, a Presidência da República exige que a pessoa que ocupa este mandato, este cargo, tenha uma liturgia própria, tenha uma condição capaz de dar o bom exemplo, de poder chamar a toda a sociedade brasileira e dizer que o Brasil mudou de rumos, que o Brasil priorizará quem trabalha, quem produz e saberá ser justo com as pessoas que são dependentes, com as pessoas que dependem da mão do governo, para poder cada vez mais coibir as diferenças e as distorções sociais que existem em nosso país. Eu encerro dizendo a todos os nobres colegas que nós já sabemos muito bem, ninguém aqui precisa de ensinar a ninguém, todos são conhecedores profundos da realidade que não dá mais para nós adiarmos essa decisão. Nós não podemos amanhã nos comportarmos como um médico que não tem aí talvez a competência e a coragem de assumir um paciente no momento grave e prefere lavar as mãos e deixar que ele caminhe a óbito para não assumir responsabilidade. Esta Casa tem a responsabilidade, sim, de manter a governabilidade, de reivindicar novas eleições para o país e, sem dúvida alguma, trazer a condição de esperança, de governabilidade e de crescimento para o nosso Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo a mais que V. Exª me concedeu. Muito obrigado.